A CIDADE NO BRASIL 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 guardavam-nos as coisas e, sobretudo, algumas pessoas guardavam o dinheiro baixo do colchão. Eu lembro que a minha mãe punha muitas vezes o dinheiro numa terrina e numa vinha, lá num armário. Bom, era a forma de se guardar. Estava ali mais à mão de semear. Hoje a gente sabe que é um primo. É um primo. Ainda há pouco tempo, nós assistimos a notícias de milhares que voaram-nos tanto porque tinham na garagem, não sei onde e tal. Bom, isto é uma maneira de guardar. Mas, pronto, temos ali à mão de semear, mas também contemos mais do que aquilo. Outra forma de guardar é guardá-lo de maneira prolátima, como agora se diz. Colocando no banco e, pronto, sempre, sempre, não é muito se calhar, mas sempre sempre ganha mais dos povos. Bom, eu penso que também há estas duas maneiras de guardar os mandamentos que Jesus aqui fala na imagem. Uma é pôr isto em prática. É saber o que é que Ele quer de nós. É pôr-nos a caminho. É, de facto, ficar até às três da manhã e, mesmo assim, saber que às nove há o que são o Eucaristia e levantar-me-se e vem cá. E é assim. É assim. Porque, de facto, era um pouco mais agradável para eles, depois de uma noitada de trabalho de educação, inclusive, e até de organização daquilo como vão ser as promessas, era mais fácil para eles, de facto, agora ficarem a dormir mais um bocado, que era mais legítimo. No entanto, sabendo que há aqui a Eucaristia a esta hora, e reparem, não há nenhuma indicação de camisa e as nove. Eles, para estar aqui a esta hora, se informaram. Não é? Digo eu. Sim, sim, sim. E informaram-se porque queriam vir. Porque queriam participar. Eu não estou aqui em Veros Alves porque eles sabem muito bem disso, mas, e vós percebeis muito bem. Assim como vós também, é óbvio que o Carlos estáis aqui, a esta hora que é um pouquinho imprópria para consumo. Porquê? Porque queremos guardar os mandamentos. E guardá-los de uma maneira que possam render. E render não é só em termos... Há muita gente... Desculpem. Eu não queria estar a falar disto, porque já deram todos e já estou de improviso, mas isto faz-me lembrar alguns jovens e tal, enfim, que já têm o papel do Cristo, já têm o papel do batismo e tal, agora já recebi o diploma da comunhão e pronto, e agora encaixina-se e fica muito bem e eu sou cristão. Está bem? Cristão sociológico, para a estatística. Agora, guardá-los em termos de pôr em prática para receber aquilo que ele quer de cada um de nós e para que nós saibamos, de facto, depois agir em conformidade com o projeto que ele tem para o nosso respeito, isso vai para todos. É só para quem é cristão, é só para quem é escuta católica, é só para quem, de facto, procura confrontar a sua vida com o projeto de Deus. É só para quem quer, de facto, fazer uma caminhada como esta que os jovens fizeram nos nossos acimaestados, em que, mesmo na noite boa, procuraram, de facto, também ser uma noite de Deus, uma good good night. Vamos pedir ao Senhor que nos ajude nesta caminhada conjunta, neste trigo que já não é só do BP, do Bala de Boa, o fundador, mas que é, de facto, o trigo do nosso caminho, do nosso projeto de vida, mais de acordo com aquilo que Deus quer para cada um de nós, para que, não só nós, como eu gosto tanto de dizer, mas também os outros, por nosso intermédio, possam ter aquilo que Ele quer que todos tenham. vida e vida comuns. Obrigado. 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 Obrigado.